Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. De volta aqui, 13 dias pós-parto, cesariana, e hoje vai ser a nossa primeira consultinha lá com a minha obstetra e a primeira consulta com a pediatra do Téu, com a pediatra, né? E aí nós vamos de lado aqui na casa da minha mãe ainda, ainda tô aqui com a minha mãe, vou voltar pra casa dia 28, e aí a gente vai e vou mostrando aí tudo pra vocês. E aí eu vou dar um jeitinho no meu cabelo aqui ainda, que tá todo farofado aqui atrás, aqui tá bonitinho, e eu vou só dar um jeitadinho, os meninos já estão arrumados, dei um jeitinho aqui nos meus cabelos. E o Brian, o Brian já tá arrumado, ele tá muito arrumado já, né, meu amor? Vem cá, olha isso, gente, já tá muito arrumado, mamãe. Meu Deus, ó o vício. Muito lindo, mamãe. A gente vai pra onde, amor? Conta aí pra galerinha. Tivete no cabelinho. Lá na pivida, né, amor? Ele só vai ir pra pivida por causa dos cavalinhos, né, filho? Vai levar a manhinha pra cuidar? E a mamãe também pra cuidar? No médico? Vamos ver se vai ser acompanhante, né? Mostra o Luquinho, eu acho que faz meninas. Cadê o Luquinho? Aí o Luquinho. O Luquinho dele. Que lindo, né? Ai, fuma. Pois é, a calça de sempre. Nem vai aparecer o Luquinho todo, né, gente? Mas eu tenho a calça de sempre. Eu tô trabalhando. A barriguinha já está voltando, né? Eu tô trabalhando. O braço tá trabalhando, né? É, eu vou assim. Eu vou colocar por dentro ainda. Aí dá um nozinho, ó. A calça de faça a barriguinha. Só tá quente, né, filho? A gente vai pegar a nossa sombrinha lá em casa. A gente vai lá em casa. Aí de lá a gente vai lá na pêvida. Vai. Ai, Jesus. Eu não vou dar fio. E aí Chegando em Manaus Meio sarana O Brian veio dormindo Agora tá chatinho, chatinho O hotel dormiu a verdade toda E agora a gente vai pegar um hotel pra gente ir pra casa E aí, Manu O que que tu achou do teu sobrinho? Muito lindo, né, meu filho? Acabou de acordar O João Miguel não quis papo com ele, não João Miguel? Ele já tá olhando no meu espelho Esse João Miguel, olha a cara dele Peguei bem na hora Aqui todo mundo fica vermelho Olha o neném Tomando lá ele, quero comer Olha o neném Olha o neném, meu filho Vai descer o meu maninho dele, né, Brian? Vai ficar com o Miguel E agora vai Quer um desse, Miguel? Não, daqui não Quer o maninho, Miguel? Quer o maninho, Miguel? Quer, Manu? O maninho A gente foi em casa pra pegar os documentos do hotel, né? Pra poder ir pra nossa consulta E aí eu aproveitei, né, pra dar uma trabalhadinha Adiantar o serviço que eu tinha pra fazer até dia 27 Com o parto, acabei me atrapalhando um pouco Pra quem não sabe, a gente tem esse empreendimento Há mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio Que é de gráfica rápida Aí como vocês podem ver Eu vim aqui pro meu escritório, barra cama Que eu também não posso forçar tanto, né? Que a cesarela tá bem recente E se vocês tiverem um vídeo falando só sobre isso Sobre a gráfica, sobre as máquinas que a gente usa E a minha rotina de encomendas Eu trago aqui pra vocês, tá bom? Eu mostro pra vocês que a gente pode ter uma renda extra Trabalhando em casa E no início, nós parcelamos uma impressora E começamos o empreendimento Enfim, só caso vocês não soubessem ainda Tô contando aqui pra vocês E se vocês quiserem dar uma ajudinha lá no Instagram Vou deixar o Instagram aqui da gráfica Pra vocês seguirem lá, tá bom? É isso, meninas, beijos O velhinho sentando pra esperar o ônibus Na Uber Eu não sou velha, não Senta tu Que é velhinho Tá bom Olha, ele espera a senhora tentar E só na espera do Uber Agora a gente vai pra Papo e Gila E o Theo já trocou de look E o Theo, tá doendo O Theo trocou de look O Brian também, né? Só a mãe dele que não Desde quando ela saiu da maternidade Ela tá com esse look Essa calça Também se adianta colocar a camisa verde de novo Olha que legal o dinossauro do Brian Mostra a senhora que tá com a mesma roupa também O Brian é de Aventura do Ovo Você tá nu? Tu já tá nu Doutor, tem cavalinho aí? Ele tá perguntando E aí? Eu aqui tenho O banhinho do Theo já tá ali Na brinquedoteca Dá tchauzinho 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 Obrigada. 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 Obrigada agora, pegar um frango, né mãe? E não sei o que mais vai. Um frango. Só um frango, veja. Oi Brian, dá tchauzinho. Enquanto a mãe vai ali procurar o franzinho Eu vou mostrar pra vocês Esse espacinho que tem aqui Tem de tudo, gente Vejam as pedrinhas A terra E as cantinhas A mãe desistiu do frango dali E agora voltou pra esse daqui mesmo Acho que tava mais caro Mãe, queria deixar um lugar que pesa O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O frango tava mais caro lá Tudo caro, mãe? Não, o carro horrível pra andar Ah, tá, porque tava tudo caro As compras da mãe Ainda tão dando milhões O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vai, mãe, com o seu peso, né? Vai, mãe, com o seu peso, né? A tia minha linha vai retirar do carrinho Agora aqui esperando o ônibus Trazendo o ônibus Deixa eu mostrar o que aconteceu Deixa eu mostrar o que aconteceu Todo mundo bem Todo mundo bem Todo mundo bem, né? Todo mundo bem Todo mundo bem, né? Só o leite de... Só o leite de mamãe, né filho? E? I don't really know what comes next I'm just doing my best Even though I'm so stressed Tchau, tchau.